Hoje aqui na escola Aloysio, um dia alusivo à África, para se comemorar, falar mais sobre a África e para trazer mais conhecimento para os alunos também. A gente vai conversar com a vice-diretora, que é a Nilda Tigres, para falar um pouco mais sobre esse evento. Nilda, um evento hoje para falar sobre a África, na verdade. Exatamente. Hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia da África. Então, o nosso professor Everaldo, professor de Sociologia, juntamente com outros professores, com algumas turmas, estão realizando esse trabalho, porque, inclusive, o nosso tema é as duas culturas se misturam, se completam. E é exatamente isso, porque a África tem muito a nos ensinar. Então, nós queremos nossos alunos conscientes, porque muitos foram escravos do nosso país. E, além do respeito, nós temos deles também a cultura, que é muito bonita, nós temos a dança, nós temos as vestimentas, nós temos a alimentação, ou seja, é uma série de questões que a África nos ensina hoje. Então, nós queremos que nossos alunos, muito mais do que tem aquele olhar, lá em novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que desde já eles possam sentir isso, que eles possam admirar, saber respeitar os colegas e também saber respeitar os africanos, né, que fazem parte da nossa cultura. Nós mais temos cultura deles do que eles de nós, na verdade. Quando se fala em África, eles têm muito o que nos ensinar, na verdade, sobre cultura, porque eles cultivam essa cultura. Exatamente, eles cultivam e eles nos ensinaram muito quando vieram para cá, mesmo sendo escravos, né, eles nos ensinaram, nos trouxeram muitas coisas. E o Brasil não pode esquecer deste momento. Então, este é o motivo que nós queremos estar trabalhando desde já, para que todos possam ter esse olhar, né, aprender a sentir melhor como são as culturas que nos ensinam muito no dia a dia. Quando se fala em África, ainda tem muita discriminação, ainda? Tem muita discriminação, né, nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos coisas simples, às vezes, que nós achamos que são, assim, banais, que não tem nada a ver, mas que, quer queira ou não, ela ainda está incutida na cabeça de alguns. Eu quero parabenizar a direção da escola, a coordenação pedagógica, o professor Everaldo, por estar à frente desse projeto, porque precisamos falar sobre esses assuntos delicados, precisamos falar para que sejam quebradas essas barreiras de preconceito étnico, que seja superada questões de violência contra afrodescendentes, qualquer tipo de diversidade, de preconceito, né? Então, esse dia da África é uma oportunidade para a gente debater sobre isso e eu estou aqui para contribuir, de alguma forma, a convite do professor Everaldo. Hoje, quando se fala em África, ainda há muita discriminação, infelizmente? Sim, infelizmente a gente pode perceber, principalmente, quando a atuação de determinadas situações, como a gente teve no passado o caso do George Floyd, né, que foi um caso muito impactante e levanta um debate, levanta sempre uma questão se a pessoa não fosse um afrodescendente, né, se teria acontecido da mesma forma. Então, assim, é uma luta contínua, é uma luta que todos nós, negros e não negros, temos que nos engajar para nos tornarmos cada vez uma sociedade melhor, né, esse é o objetivo. Cara, na sala de aula, hoje ainda há muita discriminação quanto a isso? A gente trabalha para superar, né, tem todo um movimento aí de aceitação da sua cor, das suas origens, né, as meninas aceitando os cabelos cacheados, os cabelos crespos, né, assim, algumas famílias trazem isso arraigado ainda e passam, mas a gente tem uma geração que está superando tudo isso, graças a Deus a gente tem uma nova geração que pensa diferente, que aceita, que acolhe, né, e eu acho que é esse o caminho mesmo da humanidade, aceitar, acolher e se perceber como igual, né.